Participando aqui do Encontro de Instaladores em Caruaru, cheguei no stand da Texto, tem umas novidades aqui. E tem um lançamento aqui que eu fiquei me perguntando que ferramenta é essa aí? Esse aqui é o LD Sensu Pro, ele vem com esse kit aqui, tá vendo? Já vem com esse fone e ele é um detector de vazamento ultrassônico. Então ele tem uma sonda... Deixa eu mostrar a ferramenta primeiro. Isso, parece até aquelas ferramentas de cadastrar código de barra. Então isso aqui é um detector de vazamento ultrassônico, como é que isso funciona? Você coloca o fone, você vai notar que ele abafa bem. Você aponta para um determinado ponto e ele vai te indicar qual o nível do vazamento. Então ele vai te mostrar onde é esse vazamento, o quanto esse vazamento está gerando em litros por minuto. Então você sabe a quantidade de vazamento que existe e qual o custo que isso está gerando. Então ele te dá o valor, ele te dá o nível de vazamento e o custo. E você, por exemplo, tem como registrar a imagem lá do ponto de vazamento. Então aquele símbolozinho verdinho ali, estava indicando o quê? Esse ponto verde, ele indica que não existe um vazamento. Quando ele fica vermelho, ele vai te indicar exatamente onde está o vazamento. Ah, e fica vermelho e também tem um gráfico aqui, né? Isso, e ele vai aumentando. Conforme ele vai encontrando vazamento, ele vai ficando mais próximo do vermelho. O legal é que através do fone, você ouve um chiado. Quanto maior o chiado, mais próximo você está daquele vazamento. Ah, então diferente dos que a gente escuta o bip? Não, aí eu escuto o chiado do vazamento? E o bacana de tudo isso, ele serve para qualquer tipo de fluido. Então pode ser fluido refrigerante, pode ser gás de LP, pode ser ar comprimido. Por quê? Não depende do tipo de fluido. E sim da detecção dessa onda ultrassonora. Consegue detectar aonde está aquele determinado vazamento. E não importa se é uma sala de máquina ou barulho que esteja no local. Ele detecta exatamente aonde você tem aquele ponto de vazamento. No caso do bico, tem outras opções ou só esse bico aqui que mais parece um mega? Você tem várias sondas. Você consegue sacar a sonda e você tem mais três opções de sonda. Nessa sonda, você pode estar a seis metros de distância que você consegue localizar o vazamento. É uma distância muito grande. Para você que trabalha com VRF, por exemplo, que tem grandes linhas, esse aqui é um facilitador total para você encontrar esse tipo de vazamento. Um chiller de grande capacidade também é um facilitador para você encontrar o vazamento. Desde pequenos a grandes sistemas, você consegue detectar com o LD Sensor Pro da Texto do Brasil. Já está no site da Texto. Então você tem acesso a essa ferramenta que é uma novidade. Um lançamento exclusivo aqui direto. Encontro dos instaladores aqui em Caruaru. E agora estamos fazendo um teste, uma demonstração. Você está gerando o quanto de força aí no vazamento? Ele vai pegar qualquer tipo de vazamento. Se for um micro vazamento, ele consegue detectar? Porque é uma sonda ultrassônica. Poderia testar aí de novo? Vamos lá? Como eu mostrei? Gere um mínimo de força aí. O mínimo? O importante é você ouvir. Você tem que ouvir. Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. A bolinha. Agora foi. Foi. Doutor Refrigeração aqui, pessoal. Mas está ouvindo? Está querendo que a Texto consiga regular a pressão da força só com a sopro. E aqui detectando. Detector de vazamento ultrassônica. De repente, se for um micro vazamento. Então é muito importante a gente fazer o teste para que as pessoas possam ver que realmente o aparelho funciona. Porque às vezes a pessoa pode achar que só pega grande vazamento. Se for grande vazamento, aí tu precisa do aparelho. Mas é para o micro, é. Mas é muito importante porque mesmo você soprando ali com pouca força, ele apareceu o gráfico aqui. E ainda identificou o ponto de onde estava saindo. E o melhor, aqui ele te indica a quantidade desse vazamento. Não é só o vazamento, é a quantidade e o custo desse vazamento. Certo. Só que aqui, por exemplo, está em euros. Eu posso atualizar para real, jogar um valor. E toda vez que gerar aqui em litros por minuto, ele já vai calcular. Olha, esse vazamento está te gerando tantos reais por minuto. Agora, detalhe, o aparelho tem que estar totalmente desligado, né? Tira. Mas se ele estiver ligado, não existe problema. Que nem, por exemplo, eu tenho um self-container, uma máquina off-top, está com vazamento. Eu não posso utilizar com a máquina funcionando. Pode. Porque eu vou ter flecha de ar. Ah, não, não. Você pode utilizar. Ele vai encontrar... A flecha de ar não vai... Por mais que eu estou gerando um vazamento aqui, eu tenho um fluxo de ar nesse galpão passando. Esse fluxo de ar não está pegando. Ele está pegando exatamente o ponto de vazamento. E ele foi produzido exatamente para isso. Você pode estar em uma sala de máquinas, com um chiller, com muito barulho, que ele vai encontrar exatamente aquele ponto onde você tem o vazamento. Terceira pergunta. Esse aparelho detecta pressão, fluido ou óleo? Nada. Ele detecta o vazamento. Por isso que é ultrassônico. Sim, mas o que ele identifica? Ele é ultrassônico. Certo, certo, certo. Ele pega as ondas. Ah, entendi, entendi. E converte para que você veja o resultado aqui na tela. E não só vê o resultado. Você pode bater uma foto e registrar onde está o ponto. Abati. Certo. Aí você pega e cadastra aqui o ambiente, onde é o local e gera um relatório com fotos para o seu cliente, mostrando onde estava o vazamento também. Estou apontando ali. E tem flecha de ar aqui, doutor, do ar-condicionado. Vai. Está pegando. Interessante, vendo o equipamento realmente... O rosto dele ali. É. Aí para você ter uma precisão, o que você vai ter que fazer? Chegar mais? Aproximar mais. É, aproximar. É, realmente é formidável. E o senhor está escutando? Estou, estou ouvindo. Até porque, um exemplo, eu tenho uma serpentina da unidade condensadora. Sim. Tá? Eu não sei onde está o vazamento. Mas se eu ficar de longe, o aparelho já vai identificar. Então é só se aproximar. E o importante para você localizar, é você escutar aqui. É. Porque você percebeu que tem um monte de gente conversando aqui. É, é. Mas você escutou de longe o vazamento e ele vai te mostrar aí. E aí você escutou, você vira um pouco o aparelho para localizar. É. Acabou aquele negócio de tanque de água, né? Lamparina. Hoje a tecnologia na área de refrigeração e climatização. Acabou não. Enquanto a gente não tem condições de comprar ainda, ainda não acabou. Só vai acabar quando a gente tiver condições de comprar. E o doutor refrigeração está escutando tudo aqui. Estou, estou vendo tudo. Esse é o operador do ultrassom. E é isso aí, pessoal. Novidade encontrada aqui no estande da Texto, no encontro dos instaladores. É só o estandezinho. Sim. Teste na prática. Médio de quanto o aparelho desse. Hoje você vai pagar em torno de R$25 mil. Qual que é a diferença? Esse detector de vazamento, ele é para fluido sintético. Você tem que aproximar ele da linha e ele vai te mostrar onde existe o vazamento. Muito próximo do local. Já esse detector, você tem a possibilidade de medir qualquer vazamento. Se um técnico migra para a área de aquecimento, vai mexer com o aquecedor de passagem, por exemplo. Se existe um vazamento de gás, ele encontra... Aqui não, transformador na rua com vazamento de óleo. Amônia. Não, vazamento de amônia. É. Amônia. Na parte de baixo você já consegue... O que importa não é o fluido que passa na linha. Essa aqui é a realidade. Não será uma ferramenta assim para o refrigerista do dia a dia. Não. É para uma empresa. É. Encontrar o vazamento. Óbvio. É isso que eu ia falar justamente agora. Para a sistema. Ele não é específico da área de refrigeração ou climatização. Ele tem N utilidades. Então é um aparelho para a empresa. O importante aqui, galera, para a gente ter uma noção do que é legal. Você pode comprar um aparelho desse e locar para as pessoas que precisam passar o vazamento. Então isso é investimento, não é gasto. E assim, eu já cresci o olho aqui de comprar e locar para os caras que tem problemas de vazamento. Tem cara que não acha vazamento. É verdade. Porque aí a ficha é difícil de achar. Com um aparelho desse você consegue pagar investimento locando. Você pega, por exemplo, uma centrífuga. Não tem como você encontrar. Então já com esse equipamento você tem esse facilitador. Porque a gente está falando de um equipamento muito grande. E para sistemas menores também ele vai servir. Mas, por exemplo, o cara tem um contrato. Muitos splits, muito piso teto. Para esse cara compensa. É isso aí, pessoal. Vou parar aqui e interromper os camaradas aqui. Deixa eu encerrar o nosso vídeo. Porque eu comecei o vídeo e tomaram o vídeo. Deixei o doutor refrigeração entrar na parada e maresia. Tomaram o meu vídeo. Isso aqui é uma novidade encontrada no estande da texto aqui no Encontro Instaladores em Caruaru. E mais vídeos você vai encontrar aqui no canal. Um abraço antes que eu perca até o canal para esses camaradas aqui que já tomaram o meu vídeo hoje. Tchau, tchau, pessoal.